E aproveitando esse sol gostoso, a gente vai fazer um tour pela cidade de Califórnia, no Paraná. Eu vou na frente, e você, vem comigo? Tudo bem, gente? Chegamos na cidade de Califórnia, no Paraná. Olha só que bacana já essa pracinha aqui, né, com São Francisco de Assis aí, dando as boas-vindas para quem chega na Califórnia. Califórnia é uma cidade bem pequena aqui do Paraná, uma cidade muito gostosinha. E a gente está passeando nela agora, né? As informações estão na tela aí para você conhecer melhor. E a gente vai dar uma volta aí nessa aconchegante cidade. Aqui já é perímetro urbano de Califórnia, né? Você vai vendo já aqui uma oficina mecânica, um salãozinho conceito. Uma cidade bem tranquila, né? Um entardecer de Califórnia aqui, são 5h50 da tarde. Vai pegar umas ruazinhas para dentro aí para você conhecer. Aqui a cidade é pequena mesmo. Vamos virar aqui, né? Tem um restaurante, tem uma casa de tintas. Bom, tem um cortezinho aí, mas é isso aí. Desliguei o GPS para a gente conseguir mostrar mais tranquilamente. Aqui é a prefeitura, do lado esquerdo. Do lado direito aqui tem um carrinho de lanche. Eu vou pegar a próxima esquerda aqui, porque a gente já vê a Igreja Matriz de Califórnia. Um entardecer bem bonito, né? Tem um céu muito lindo, azul, tem uma cicrede bem forte em cidades pequenas, né? Em outros estados também. E aqui é a igreja, ó. Olha que linda aqui, ó. Com esse sol batendo, né? Está deixando ainda mais especial. Por dentro, né? Você pega a rua todinha aqui, você vai vendo a igreja aqui, bem virada de frente para a rua. E agora você consegue ver inteirinho. Fica numa praça, né? Rua São Francisco aqui. Então a igreja também provavelmente São Francisco, né? Está sendo confirmado pela tela, uma sorveteria. Aqui essa praça retrata bem, assim, o interior, né? Uma sorveteria, uma padaria, uma lojinha de roupa. O centro, né? O comércio da cidade. Bem pequeno, aconchegante. A sorveteria é uma coisa bem tradicional no interior, né? Tem bem mais do que a cidade grande. Você vê duas, três, quatro, às vezes, dependendo da cidade, uma perto da outra. E a gente aqui, dando esse rolezinho na Califórnia. Pra quem sempre sonhou em conhecer a famosa Califórnia, né? E não sabia que existe Califórnia no Brasil, aí. Aqui tem uma rádio local, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece. E essa rádio deve unir bem as pessoas, né? Deve ser uma rádio bem intimista, né? Todo mundo conhece o Locutu. O Locutu conhece os moradores. Já é uma área bem tranquila, né? Na verdade, tudo é tranquilo, né? Esse horário agora já vai dar seis horas. Na verdade, já são 18 horas. O comércio já tá fechando, né? Apesar que a gente passou bastante coisinha aberta. Aqui um prédiozinho, então... Não tem notificação. E pra cá também já é uma das pontas da Califórnia, né? Um dos finais da cidade. E a gente já tem uma paisagem exuberante aqui, ó. Maravilhoso, né? A gente pegou um horário bem gostoso pra passar na Califórnia. O tempo tá ajudando bastante. E aqui, ó. Olha que legal, né? Vou até correndo. Vou fazer questão de reto aqui, né? Se não tiver saída, a gente... Se não tiver saída, a gente volta. Mas, ó, aqui uma ruazinha de terra. Um milharal aqui. Eu virei mais pelo milharal aqui do lado esquerdo, ó. Olha que bacana. Vamos ver se a gente... Vai subir, não? Vamos ter que voltar à rua. A rua de... Falta de força não foi, né? A gente tá no Renegade. Mas tem que pegar embalo, né? Patina bastante ali, mas... Valeu. Valeu a emoção. Não tem nenhum ruas assim com emoção, né? Esse foi o primeiro. A gente pega aqui uma outra rua aqui, já Paralepípedo. Bastante casinha. Uma rua bem residencial. Só o que encontra a luz aí, não dá pra ver o que vem. Ela vai se encontrar atrás da árvore agora. Aí... E acredito que a gente já tá sentindo... Rodovia, a parte mais movimentada na cidade. E a pergunta que fica é... Dá pra se perder na Califórnia? Acho que dá. Eu tô tentando achar aqui o... O caminho pra gente ir voltando. Pô... Não tô muito familiarizado com essas ruas não, hein? Não sei, isso. Eu já passei várias vezes aqui. A primeira vez que eu passei aqui, eu fiquei bem surpreso com o nome, né? Achei interessante. Gravei stories, né? A gente tem na cabeça a Califórnia, nos Estados Unidos. Aí, quando eu vi a primeira vez aqui... Achei bem bacana. Vim, tava a trabalho, né? E... É a cidade que eu tava passando o dia, almoçando. Então, criei um carinho especial pela cidade e queria estar mostrando pra vocês aqui. Olha, voltamos pra uma avenida principal, né? Tem uma ciclovia no meio. Olha o cachorrinho. O sol tá querendo nos deixar por hoje, né? Mas amanhã ele volta. Mais um dia. Pra nos iluminar. Tem uma advocacia. Tem uma farmacinha aí do caminhão da frente. E aqui a gente volta pra uma das avenidas principais, né? Vamos passar mais um pouquinho no centro da cidade. Tem outra avenida aqui agora, né? Uma loja de pesca ali, bem típica. Uma padaria bem pequenininha também. Ali tem uma academia de crossfit. Uma sorveteria do lado esquerdo. Uma lojinha de confecções. Supermercado Califórnia, aí. Do lado direito. Tem uma lojinha na frente. Bacana o supermercado. Tendo aqui não deu pra mostrar. Bonitinho, bem arrumadinho. Uma farmácia aqui, mais bairro. Uma farmácia na esquina aqui, agora fechada. Uma loja de imóveis. Tem uma churrasqueirinha, ó. Vai rolar um churrasquinho daqui a pouco, ó. Aquela jantinha, né? Pela cara do lugar. Aquela jantinha, né? A pessoa faz o churrasco, acompanha o arrozinho, a vinagrete. Felizinho demais. Um churrasquinho especial. E o pessoal vem pra jantar na sua cruz. Bem tranquilo, né? O churrasquinho a gente passou aqui, ó. Lá de esquerda é a igreja, novamente. A gente tinha passado por esse lado. Agora a gente vai fazer o contorno e voltar pro outro lado. E aqui já é o final de novo do centro, né? Já é residencial, novamente. Antes de finalizar, vamos ver aqui, ó. Tem uma mercearia, oliveira. Tipo um mercadinho, né? Esse tem mais a cara do interior. Aqui uns espetinhos, ó. Espetinho é bem famoso também. Toda cidade pequena, interior. Tem bastante espetinho, né? E acompanha a jantinha também. É sempre uma ótima opção aí pra quem procura refeição gostosa, barata e típica. Quem que saiu de outra avenida larga, né? E é isso, né? Registro histórico. Pra quem já morou, pra quem já passou. É uma recordação bem gostosa, né? Pra quem não conhece, fica aí o gostinho, né? Pra quando tiver no Paraná. Na região de Londrina, Apucarana, Maringá. Você já vai lembrar que Califórnia é uma cidade que tá bem próxima. Você pode ir tranquilamente, colocar no seu roteiro. É isso aí. Acho que hoje a gente conseguiu cumprir a missão de mostrar um pouquinho da Califórnia. Tanto a parte mais movimentada, quanto a parte mais tranquila. Beleza, meu povo? Deixa eu subir a ladeira aqui. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, no nosso próximo destino. Transcrição e Legendas Pedro Negri